Música Fala aí Drifters, tudo beleza? Suave na nave, que é o que tu joga e sejam bem vindos no meu canal Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, dê seu like pra fortalecer bastante E quem também já é inscrito, também, vai ajudar demais Pessoal, chegou vários eventos aqui né? Chegou o evento da roupa de clube, da ranqueada, o desafio de mapa Desafio de mapa aqui Dei uma olhada aqui no traje completo Vamos ver Fica até legal, bem que eu não gosto muito do cabelo Um destaque, vamos ver aqui o destaque de hoje Chega em breve, isso aqui é festa de primavera né? A roupa Desafio de mapa Mara e Gil Logo logo vou estar jogando esse mapa pra completar o desafio pra vocês verem E novos itens, é na loja do ranking e na loja do clube Sua noite será brilhante Pessoal, provavelmente é uma roupa de loot box Né? Pra quem gosta de roupas com estilos bem altos Bem que a roupa da ranqueada pessoal, a roupa lá na loja de ranking é bem alta também O navale pessoal, chegou em 50% de desconto na promoção, eu acho né? Ou na loja E como moda o campeonato né? Que logo logo vai chegar A final, nos finalistas né? Da copa Da championship Vamos dar uma olhada aqui pessoal, na loja de troca Pra ver as novas roupas né? Primeiramente vamos ver o de ranking Vamos ver o quanto que aumenta na ranqueada Né? A roupa de ranking Ó pessoal, aumenta 22 de top de moda com a roupa que eu tô usando aqui 22 de top de moda pessoal E é até bem, bem alto né? Essa pontuação aí, bem alta E a loja de troca de clube É uma roupa né? Simplesinha Mais bonita né? Vamos dar uma olhada aqui no Razor Na promoção Quanto que ia custar né? Pra pegar ele direto né? É... Seguei a 9 pedras e o navale permanente O preço original dele né? Era pra ser 59 Mas com desconto Tá aí em 18 reais e 90 centavos E vamos dar uma olhada na loja Ele chegou junto também na loja também E ele tá em um desconto muito bom pessoal 20% de desconto em 4 dias Permanente pessoal Pega ele com 8.704 cupons Quem tava juntando cupons aí né? Farmando Já pode garantir o seu navalha Por 8.704 cupons Não teve muita novidade aqui agora né? Acho que eu já mostrei tudo Não Teve novidade né? Muita coisa agora que veio hoje Mas por enquanto Nada Com certeza essa roupa aí né? Que eu falei da... Lá no destaque né? Nas novidades Assim Uma caixa de loot box com certeza Por diamante Então pessoal Vamos lá né? Vamos começar num desafio de mapa Acho que vai ser... Não vai ser tão difícil Então Bora lá Bem pessoal Já estou aqui no Mauro Egil Né? O mapa do desafio E eu preciso completar minuto... Acho que é 2 minutos... 10 Antes de chegar Do minuto 10 Não acho que não vai ser tão difícil né? Acho que meu tempo aqui é 2 minutos e... 5 Nessa conta aqui Já que o carro é 0% Então bora lá Bem Já de começo Já vacilei aqui Nossa Vai bater de novo Mais de boa Dá pra recuperar Nossa Sem que ele bati aqui na Denise Realmente jogar com o carro 0% Não é fácil não Bem chatinho É bem pessoal Ah... Eu tenho que falar uma coisa no final do vídeo né? Pra vocês Que eu acho que todo mundo já sabe Sobre jogos Que são Vamos dizer Page 1 né? No caso Calma aí Passar aqui no canto Enchi um nitro Eu acho que vai dar pra bater o tempo de boa no desafio de mapa Vamos lá Vamos continuar Acompanhar um... Um caçador no full é complicado Mas de boa Vou pegar aqui no nitro de chegada Em 2 minutos e 6 Consegui fazer o tempo que... Tinha que fazer Não podia ser 2 minutos e 10 pra frente Né? Bem pessoal Estamos aqui no saguão Vamos pegar aqui o... A recompensa né? Resgatar 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 E resgatar Eu já tô com 12 Medalhas Deixa eu ver quanto tempo Dá pra pegar o Tormenta Permanente Depois de fazer um desafio Depois mais um outro desafio né? Pegar um colegação zanqui Pessoal Tenho que avisar uma coisa pra vocês O passe de velocidade Ele pode sofrer alterações Então... Ele lá no... Nos arquivos lá na onde você vai lá em troca Ele não tá 100% pronto Então pode ter alterações Eu acho que... 13... Acho que dia 13, 14 ou 15 né? Praticamente no dia do passe de velocidade Vai chegar o passe 100% pronto Com todos os itens Oficiais mesmo Entendeu? Todos os trajes e set É por isso que eu achei até meio estranho O melhor traje Está no free Todo mundo sabe que Passe de velocidade Ou como passe de elite Lá no Free Fire Os melhores prêmios São Pagos Então... Os free Você já sabe como que é né? Não são os melhores Então pessoal Eu só quero te dar esse aviso né? Que infelizmente é assim Todos os jogos são assim Ahn... Que o passe não está 100% pronto Então... Pode sofrer alterações No passe de velocidade Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Me seguem no Instagram Seguem no Discord Oficial de Speed Drifter Lá eu posso divulgar sorteios Como aconteceu ontem Que a minha organizou E eu ajudei ela Então falou Drifters Até o próximo vídeo Fui